O X e Frida estão se esfregando, pensei que era folha, mas parece que eles estão se esfregando com formiga Formiga mesmo, está cheio de formiga no galho Eles estão nesse tronco mais grosso e estão pegando formiga que está nessa árvore mais fininha aqui do lado Frida saiu, ficou só o X Chegou mais É formiga mesmo